Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Enseando mais um vídeo aqui pro nosso canal, se a iluminação estiver ruim, peço mil desculpas a vocês, tá? Mas o vídeo não é um vídeo de alegria, é um vídeo que sempre eu gosto de abrir a câmera aqui do meu celular e falar pra vocês, tá? Já está aqui porque eu tentei colocar ele pra dormir, mas ele não quis dormir até agora. Agora, meus amores, o vídeo é um desabafo com vocês, um desabafo pra quem me acompanha, tá? Vocês mesmo que realmente gostam do meu canal. Eu tô muito, muito, muito triste com o desempenho do canal por conta dos spams que tá tendo nos meus vídeos. O YouTube tá retirando as visualizações, tá tendo muito spam. Tem gente que só entra no meu vídeo, abre o meu vídeo pra divulgar o canal, olha, tem gente que só fala e comenta no meu vídeo. Tem vídeo novo no meu cantinho, tem tal, eu também tenho um cantinho. Muitas pessoas já me pediram pra me fixar o comentário, né? E eu fixo o comentário de todo mundo, tá? Porque aí você vai dizer assim, gente, assiste esse vídeo até o final pra vocês entenderem primeiro, tá? Aí você vai dizer assim, ah, mas eu conheci você, né, fazendo comentários em outros vídeos. Sim, pessoal, eu comento lá certinho no outro vídeo, mas eu não faço, tipo, eu mando vocês me conhecerem, né? É diferente. E mesmo assim, eu assisto vídeos sempre, né, dos comentários, dos vídeos das pessoas que... Eu sou inscrita num canal desses youtubers grandes. Eu assisto os vídeos porque eu gosto dos vídeos deles também. Tem muitos do YouTube que me inspiram. E sempre, pessoal, os inscritos que estão inscritos no meu canal são inscritos que eu corri atrás, sabe? Ninguém me divulgou, não, sabe? Eu sempre corri atrás. Eu sempre divulguei no meu Instagram, no meu YouTube, e aqui no YouTube, e também sempre divulguei lá no meu Facebook. Eu sempre divulguei meu canal, pessoal. Então, ninguém me divulgou. Nenhum canal, nenhum YouTube grande me divulgou, não. E se hoje eu tô aqui, se eu tenho esses 3 mil inscritos, é porque eu queria atrás, tá? E tem gente falando aí que quem tem um canal de multispan não vai ser monetizado. Gente, eu tô correndo muito atrás da minha monetização. Eu já passei, né, dos pré-requisitos, é mil inscritos e 4 mil horas assistidas, né? Eu já tenho os mais de mil inscritos, mas não tenho as horas assistidas. E se eu chegar a conseguir as horas, se for lá pedir a parceria pro YouTube e ele não aceitar a minha parceria, não tem um porquê, gente, que eu continuar gravando vídeo pra vocês. Eu gravo vídeo porque eu gosto de gravar, mas a gente grava, mas também quer alguma coisa em troca, né? A gente quer ganhar o dinheirinho da gente. Eu quero comprar as coisas pro meu filho, ajudar nas questões financeiras com o meu marido, né? Mas desse jeito, gente, não tá conseguindo. Eu tento ajudar todo mundo. Já divulguei muito, muito canais aqui no meu... Já divulguei outros canais aqui no meu canal, gente. Mas vocês não tão me ajudando, vocês não tão. Só entram no meu vídeo e façam spam, tá? Dizer que tem vídeo no canal. Aí, um dos únicos vídeos que o YouTube não retirou, que não tinha spam, foi quando os vídeos que o Jais, que eu não tava podendo gravar, que o Jais tava muito enjoadinho por causa dos dentes. E não tinha spam foram os vídeos do auxílio emergencial que eu fiz, tá? Que não é o intuito do meu canal. O meu canal fala sobre vlogs, rotina de dona de casa e maternidade, né, pessoal? Aí, o Jais não tava podendo, eu não queria deixar o canal parado e fiz os vídeos do auxílio. Esses foram os únicos de notícia spam. Vocês podem prestar bem atenção que meus vídeos não tão chegando mais nem sem visualizações. Eu olho lá, chega. Quando eu vou olhar, não tem. O YouTube retirou algumas visualizações. Aí eu vou olhar alguns comentários. Eu até excluo alguns comentários. Vou mentir pra vocês, eu até excluo alguns comentários. Eu excluo, gente, porque é muito escastrangedor. Então, eu tô aqui pra pedir pra vocês, e se vocês realmente, vocês que gostam do meu conteúdo. É, gente, não me importa vocês botarem os comentários de vocês, pra conhecer o cantinho de vocês, não me importa. Mas vocês só entram pra divulgar o canal de vocês. Eu sei como é difícil crescer aqui na plataforma, eu sei. Eu tô aqui também lutando, faz há meses que eu tô aqui lutando. Aí eu sei o quanto é difícil. Eu sei quando você recorre pra todos os lados e ninguém quer ajudar. Aí, mas vocês têm que entender que você tá prejudicando você e o outro canal que vocês fazem no spam. Tá, pessoal? E isso me deixa muito, muito triste, tá? E se um dia eu aparecer aqui e dizer, gente, consegui as horas, mas o YouTube não aceitou a parceria comigo, eu sinto muito, mas eu acho que eu não vou conseguir, sabe? Porque eu gosto mesmo, realmente, de gravar pra vocês. Eu gosto. Eu fiz isso aqui porque eu gosto. Mas a gente, todo mundo que abre um canal, quer ganhar alguma coisinha. Não adianta dizer que não é, que não é por dinheiro. Às vezes não é por dinheiro, mas quer ganhar, sim, alguma coisa. Sonha, sim, com a monetização. Todos que abrem um canal querem ajudar nas questões financeiras. E eu tenho. Quero comprar as coisinhas pro meu filho, ajudar nas minhas coisas em casa. Tem muitas coisas que faltam comprar. Algumas coisas aqui. E se eu conseguir a monetização, o YouTube aceitar, eu vou comprar algumas coisas pra melhorar aqui o canal. Tá, pessoal? Mas é isso que eu tô falando pra vocês. É muito difícil você abrir um canal no YouTube. Porque é muito difícil você crescer aqui dentro da plataforma que ninguém te divulga, né? Ninguém, o YouTube não te ajuda também muito. A não ser esse um vídeo de seu bombarde. Eu vou recomendar pra mais pessoas. A não ser isso, ele não te ajuda. Entendeu? Então, pessoal, eu peço pra vocês parar de estar fazendo spam, tá? Se inscreva no meu canal, essas palavras. Tem muitos comentários que eu vejo nos meus vídeos e não ficam. Ele vai direto pra caixa de spam. E eu fui lá no meu YouTube estúdio. Tá um monte de comentários lá. Tudo na caixa de spam. Vai direto pra caixinha de spam lá. Sabe? Então, isso tá me deixando muito, muito, muito desanimada mesmo. Porque os vídeos anteriores eu tinha muito menos inscritos e tinha mais visualizações. Mas hoje não, hoje eu já tenho mais de 3 mil inscritos e não chega mais nem sem visualizações. Por causa de spam, gente. Mas eu espero muito que vocês entendam o meu desabafo. Espero que... Eu... Às vezes que eu fixei um comentário que vocês mandam, toda vez que vocês mandam, fixa o meu comentário. É... Manda, assim, sei lá, gente. É difícil. Mas espero que vocês me entendam. Tá? Eu tô correndo atrás. Tô... Isso é um sonho de qualquer pessoa. Monetizar o canal, assim, pra ganhar. Que vocês sabem que depois da monetização você pensa que é só monetizar e pronto já. E os dinheiros... Eu já sei que não é isso. Eu já sei que não é isso. Tá? Mas espero que vocês entendam. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau.